Música Tudo que eu faço eu garanto Aquilo que eu disse eu vou cumprir Se confio em os eleitores que estão aqui para fazer o tudo que eu tenho pedido Então meus amigos, leva o penitinho de escada nova para nenhum dos meus eleitores Mais penitinho que cantar os buracos da gel Meu Deus do céu A vida dividida em duas histórias De um lado, as folcatruas dos políticos corruptos Do outro, um emocionante romance entre uma trissana de forró e um tremendo cara de pau Ai que vida Cotonha Categueiro, Feliciano Popo E uma grande constelação de atores redor Calma um minuto Eu te mato quando eu quero jogar com bala Se eu poder nada, vai desainar que minha galinha vai morrer Ai que vida meu Deus É só você postar no Youtube com a hashtag De noite ninguém dorme A hashtag está aqui embaixo agora Aposto que a gente vai encontrar esse vídeo Aliás, foi postando vídeos na internet que a Juliana ganhou emprego aqui, não foi? Música 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 Música